Eu, eu, eu Eu, eu, eu Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Tem tanta musculpa Música É um dia Eu quero ver os pais D media Descobre Tinta-feira Fiz Me rebuie Tu é Me rebuie Olha Neste Música 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 Say boy, boy, boy Don't say that I see a vibe Can't all of you give me a sign Don't say it's a fight, don't like Back to the bitches, sexy and rich Oh, oh, oh Retro, bitch, retro, bitch That's it, it's time Retro, bitch, retro, bitch Come on, come on, baby Retro, bitch, retro, bitch Your body, man, better Retro, bitch, retro, bitch Bawo하고 영롱함에 그지없이 예뻐 고민 버릇 없는 Prince, 타원, 다른 levels 날 섹시한 눈빛에 더는 빠져나올 수가 없잖아 새로운 것에 거침없이 넌 더 찍고 얼렀 새 꿈줄이 나의 나처럼 어슬라 날 섹시한 멋이 모두 따라하고 있잖아 너를 좋아, 심장이 쐬로 Just once say yeah, 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 yeah I wanna say yeah, 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 yeah Mongеко та 올라, 뜨거워, 미쳐도 Just once say yeah, that's the bitch I gotta say yeah, oh Retro, bitch, retro, bitch That's it, it's time Retro, bitch, retro, bitch Baby, retro, bitch, retro, bitch I wanna twist it, obviously, never Retroubege, Retroubege Retroubege, Retroubege Retropecial 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 Eu quero mais agora Retropecial Retropecial Eu estou com meus olhos Retropecial Retropecial Gidam 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 Mocê não é só um proque Gidam 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 Falando aqui Retropecial Getropecial Retropecial E aí Mãe de Deus 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 . 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 E aí 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 E aí